Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson, tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas, tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano Univem, Centro Universitário Eurípedes de Marília Uniodonto, planos odontológicos Colégio Cristo Rei, construindo futuros Tosseguro, corretora de seguros CISBS, contabilidade e soluções em negócios Ótica Diniz, a maior rede de óticas do Brasil E-Produtiva, plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente, satisfação e fidelidade do seu cliente DDC Comunicação, uma grande agência com uma boa história Hércules, a força do leite Tecno Plus, mais tecnologia para a sua vida Neste último bloco sobre o cultivo do café na região de Gaça Você vai saber como é o ciclo completo Desde a implantação do cafeiro até o embarque dos grãos Nesta propriedade em Gaça, todo o processo é rascriado pelo programa NUCOF Criado pela Singenta, líder mundial em agronegócios Garantindo total transparência, segurança e qualidade em toda a cadeia produtiva Do cultivo até a xícara do consumidor final Aqui, essa é a propriedade de 50 hectares de café Nós fazemos a produção, o processo de seca, a padronização do café E aí caracterizamos através da torra, classificação E isso é levado para o mercado externo E onde hoje nós exportamos para torradores na Espanha Uma das etapas essenciais do processo é a qualificação completa do café Uma análise completa Nós vamos identificar em três momentos Tudo aquilo que o produtor fez no decorrer de um ano com o seu produto café O primeiro momento nós analisamos a parte do grão cru Onde nós realizamos a parte visual dele Faz a classificação, que são as divisões das peneiras E ali analisamos o que ele tem de aproveitamento Separando os grãos saudáveis dos grãos quebrados Encontramos um percentual de defeitos No segundo momento, fazemos a parte da torra Trazemos ele para o laboratório Torramos num ponto de torra clara Para identificar a parte de degustação E é feito esse processo Logo em seguida faz a fusão com água Identificamos a parte aromática do mesmo produto E logo em seguida a parte de degustação Onde ali vamos colocar na nossa boca Para atingir as faturas degustativas Onde ali vamos identificar se o café tem doçura Se ele tem corpo, se ele é ácido Faz um balanço de toda essa análise Para identificar o bom produto Assim, acrescentar nesse produto Um valor diferenciado de mercado Segundo Grant Shelley De nada adianta se o produtor não ficar atento A alguns cuidados para que o produto chegue Com qualidade para o consumidor final Entre eles, o dimensionamento da sua produção Hoje com a mecanização A gente considera que Deve ser muito Hoje o nosso processo de extração do café É muito maior do que antes Com a mecanização Então a gente tem que tomar muito cuidado O quanto que a gente consegue retirar Extrair, colher o café E o quanto que a gente consegue processar A seca do café Que é fundamental para garantir a qualidade Ou seja, se você retirar mais café Do que você consegue secar Você vai estar correndo um risco de qualidade Então isso tem que ser bem dimensionado Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Optson Tradição aliada aos novos tempos Bredas Sistemas Tecnologia a serviço de sua empresa Rocha Contábil Marília Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Univem Centro Universitário Eurípides de Marília Uniodonto Planos Odontológicos Colégio Cristo Rei Construindo Futuros Tosseguro Corretora de Seguros CISBS Contabilidade e Soluções em Negócios Ótica Diniz A maior rede de óticas do Brasil E-Produtiva Plataforma para agendamento inteligente Serviço eficiente Satisfação e Fidelidade do seu cliente DDC Comunicação Uma grande agência com uma boa história Hércules A Força do Leite TecnoPlus Mais tecnologia para a sua vida E Inclusivamente A Força do Leite